Música Olá, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora o programa Identidade Feminina pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Hoje a minha entrevistada é formada em Artes Plásticas e pós-graduada em Arte e Criatividade. Ela tem 30 anos de carreira e é Norma Vilar. Oi Norma, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença no programa hoje. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Vamos falar a respeito de toda a sua trajetória, influências e até a respeito da cena contemporânea no Brasil, não é verdade? Porque a arte é um segmento que se renova constantemente e com certeza tem muitas novidades para a gente abordar. Com certeza. Você não é natural de São José do Rio Preto. Você nasceu em Votoporanga, é isso? Isso, eu nasci na cidade de Votoporanga. Passei a infância em Américo de Campos, adolescência e juventude em Pontos Gestal, onde eu fui para trabalhar. E depois eu vim para o Rio Preto para fazer faculdade de artes e estou aqui há 20 anos. Bem, aí o início da sua vida foi sempre em cidades pequenas. Isso. Com pouco acesso, vamos colocar assim, com pouco acesso à cultura, às artes. E como é que você foi apresentada a esse universo? É, eu sou a prova viva que o artista pode vir de qualquer lugar. Eu morava então em Américo de Campos, devia de ter uns 13, 14 anos, até antes disso. E a minha casa era frequentada por uns amigos das minhas irmãs, minhas irmãs mais velhas, a Neus e a Nair. Ela era um empresário, Mariano Vicente Filho, e ele tinha um estúdio de desenho, que tinha um escritório em Nova York, tinha uma filial em Pontos Gestal, que foi a cidade natal dele, e a matriz em Santa Fé do Sul. E ele visitando a casa dos meus pais, ele via eu desenhando, via que eu tinha habilidade, e falou assim para mim, Norma, quando você crescer, eu vou te levar para trabalhar comigo. E eu já fiquei maluca, só pensava nisso, ali para frente. E com 14 anos eu comecei como estagiária com ele em Pontos Gestal. Então foi ele o primeiro observador dessas suas habilidades. Foi, foi o Mariano. E aí, aos 15 anos, eu já trabalhava profissionalmente como desenhista no estúdio Maodé, em Pontos Gestal. Eu fiquei quatro anos nessa empresa. E o Mariano me ensinou muito, agregou muito para a minha vida. Depois disso eu fiz... Não paro de estudar, assim, não paro. Mas eu digo que o que eu aprendi aos 15 anos, esses quatro anos no estúdio, são ferramentas que eu utilizo até hoje nas minhas obras. E eu agradeço muito a ele essa oportunidade. Todo o aprendizado foi rico e tudo o que você aprendeu ainda permanece vivo nas suas técnicas. Intenso, é. Muito vivo. Por exemplo, Thais, quando eu faço uma pesquisa de cores, estudo de cores, eu me recordo quando eu trabalhava no estúdio. A gente passava, às vezes, três dias desenvolvendo escala de cores, de tons, para desenvolver uma coleção. Então, imagina a infinidade de tons que existem dentro do vermelho, por exemplo. Então, esse conhecimento é através da vivência. Por mais que é possível ler, se informar, mas nada como vivenciar. Se eu quero quebrar a intensidade do vermelho, eu uso uma cor complementar, que é o verde. Se eu preciso fazer um marrom, eu misturo o vermelho e o verde, e eu consigo esse determinado tom. Então, esse conhecimento que eu uso até hoje nas minhas obras, em relação à mistura de cores, eu agradeço muito a esse primeiro contato com a arte, que foi como desenhista no estúdio Maudé. E outra característica importante também é que, quando a gente fala a respeito da cultura nas cidades pequenas, é o acesso às artes plásticas na forma mais intelectualizada. Mas também existe o contraponto de que o artesanato é muito presente, não é? Essa questão regional é muito forte. E isso você também emprega na sua arte. O meu trabalho, ele é bem customizado, assim, ele envolve uma habilidade manual mesmo, né? Tem uma mensagem por trás disso, né? Cada parte da minha obra transmite uma mensagem, tem o contexto geral do trabalho. Mas essa habilidade artística, artesanal, ela está presente também. 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 Como é que você definiria o seu perfil? Você consegue explicar em palavras quem é a Norma Vilar artista? Artista, claro, claro. O meu radar, Thais, é para singularidade. Tudo que é novo, é diferente. Eu sinto muito falta das coisas, né? E isso eu encaro como algo positivo, porque se eu olho para tudo o que falta, isso me obriga a exercitar e procurar evoluir e crescer, né? E isso faz com que aconteça uma prosperidade na minha carreira. Essa busca sempre do novo, do inusitado. E eu faço arte contemporânea, né? Que representa o que eu vivo, o que eu sinto, o meu entorno. E eu utilizo materiais alternativos, sustentáveis. Por exemplo? Por exemplo, eu utilizo o pigmento mineral, que são terras de regiões diferentes, a fibra da bananeira. Uma das matérias-primas que eu mais utilizo é o papel machê, o jornal triturado com a cola. Desenvolvo esculturas com papel machê de dois, três metros de altura. Eu utilizo também sobras de madeira, sempre dando uma roupagem nova. E eu vou usar uma frase que eu uso muito, mas ela define bem também. Dando oportunidade às coisas que já cumpriram a sua função. Dando uma nova chance a tudo que já... E para nos encantar numa nova oportunidade, né? O resultado de tudo isso são quadros, instalações, produções visuais. E você dialoga muito bem também com outros tipos de manifestações artísticas. A literatura, por exemplo, arquitetura, dança, música. Eu gosto mesmo, por exemplo, a dança. Eu convidei a bailarina Cássia Esquerda para a gente desenvolver um trabalho juntas, né? Que ela foi a minha modelo. E eu desenvolvi uma série de esculturas e pintura. E no dia da vernissagem, da abertura, ela se apresentou. Então, foi fantástico. Ficou uma magia, ficou uma sensação muito plena. E envolveu várias formas de expressão artística. Começando pela fotografia, que ela foi clicada pelo noivo dela, para eu desenvolver os trabalhos também a partir das fotos. Quer dizer, também foi a partir da visão de um profissional. Também. A música, que deu o tom e a essência para aquele momento. A dança, que é uma forma de expressão artística maravilhosa. O corpo, ele se comunica de uma forma brilhante. Entendi. E artes plásticas e visuais, né? Que imortalizou aquele momento, né? E aquele sentimento. Então, foi muito pleno. Também faço trabalhos ligados à literatura. Adoro trabalhar. Por exemplo, já fiz projetos com a Ije Calmon Ferreira, aquela escritora. A gente fez uma homenagem ao Jorge Amado. Eu gosto muito dessa parte de literatura. Então, assim, já disse que fotografia está sempre presente. Precisava fazer alguma coisa envolvendo cinema agora, não é? Não é? Sobre projetos, a gente ainda vai conversar, Norma. E você mencionou aí o início da sua carreira, né? Esses primeiros passos que continuam presentes no seu caminhar, mas com relação a profissionais que influenciaram o seu estilo. Você pode citar alguns nomes para a gente? Como eu te disse que eu tenho um radar para singularidade, me traz um certo desconforto, assim, tipo, me espelhar em alguém, assim. Por exemplo, eu admiro muito os trabalhos do Picasso. Sou apaixonada. Mas o meu trabalho não tem nada a ver com o do Picasso, né? Eu adoro a força do trabalho da Frida, Frida Kahlo. Eu acho incrível. Mas o meu trabalho também, se você olhar, não tem nada. Não tem mais singularidade. De nada. Uma pessoa que me ajudou muito, que me ajudou a encontrar, inclusive, a minha identidade artística, foi no período da faculdade, que eu fiz quatro anos de artes plásticas. A Doroteia Amarra foi minha professora durante os quatro anos. E ela, literalmente, me desconstruiu para eu me reconstruir. Eu sempre tive formação muito acadêmica, eu pintava o olho sobre tela, aquele trabalho bem realista, né, antes da faculdade. E quando eu fiz a faculdade, que eu fui entender toda a história da arte, a história da humanidade, eu já... Caiu a ficha, que o que eu fazia era o que já tinha acontecido e que eu tinha que desenvolver algo novo. E ela foi uma das pessoas que teve um olhar para o meu trabalho. Ela me convidou para dar aula no Senac, de pintura, eu fiquei dando aula lá no Saguão do Senac, de graça, por um tempo, que foi muito legal porque desenvolveu o meu lado empreendedor. Porque naquele período que eu dava aula lá, Thais, eu aumentei a minha rede de contatos, foi uma oportunidade de mostrar a minha habilidade. A gente está saindo do estúdio. É, minha habilidade. Então eu tenho que agradecer muito a Doratéia Marra. Que bom, e a gente ainda tem muito o que conversar, viu, Norma? Mas antes, eu vou fazer um breve intervalo e o nosso telespectador vai ter um tempinho para acessar também as nossas mídias sociais. Curta a nossa página no Facebook e siga o nosso perfil no Twitter. Fique por dentro de toda a programação da TV Câmara e também a respeito das notícias do Poder Legislativo em São José do Rio Preto. Fazemos um breve intervalo e voltamos já. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure imunidade de saúde do SUS ou fique atento ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para menina, saúde para mulher. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós, na Batalha pela Vida! Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Bombeiros 193 chamando. Acionamento do telefone 193. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo atende a emergências de incêndios, resgates e salvamentos através do telefone 193. Em caso de emergência, mantenha a calma. Passe o endereço da emergência com rua, número, cidade e ponto de referência. Confie e responda as perguntas do atendente do Corpo de Bombeiros. O serviço 193 destina-se a emergências. Se não for emergência, contate-nos em... O governo do Estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, governo do Estado de São Paulo. E já estamos de volta com o programa Identidade Feminina, aqui pela TV Câmara Rio Preto. Eu estou conversando com a artista plástica Norma Vilar. E no primeiro bloco, conversamos um pouco sobre o início da sua carreira, sobre algumas influências, sobre o seu estilo em Norma. Eu gostaria de saber como é o seu processo criativo. As peças, elas são encomendadas, elas são produzidas espontaneamente. Como é que isso acontece na prática? É assim, uma pergunta maravilhosa, né? Falar sobre o processo de criação de um artista. Cada artista tem o seu caminho, né? Quando eu tenho um desafio, eu procuro... Primeira coisa é a pesquisa. É pesquisa sobre aquele desafio. Por exemplo, eu fiz... Eu recebi um convite no começo do ano para desenvolver umas obras dentro do universo Caltri. Que foi para uma arquiteta, a Bia Gadia. Ela é de Barretos. E assim... Primeiro, leitura sobre o assunto, pesquisa em revista. Teve um processo de imersão muito grande. É, livros. E também na minha própria vivência e história. Olha, como eu vim de um universo rural, né? Morei em cidade pequena. Eu convivi muito com esse assunto. Então, foi... Me alimentou bastante nesse processo de pesquisa. Vou citar o exemplo desse projeto. Sim. Que depois surgiu a série Versáteis, que é dentro desse universo Caltri. Depois eu explico direitinho... Claro. Como é o processo de criação de uma forma resumida. Mas vou dar esse exemplo. Dentro das minhas origens, Da minha vivência. Como eu convivi muito nesse universo. Meu pai, por exemplo, ele me levava sempre para o sítio. Ele foi presidente de festa do peão. Por muitos anos. E aí eu fui casada já no período que eu morei em Pontos Gestal. E o... Esse meu... Nesse outro relacionamento. Ele tinha uma propriedade. Tinha a criação de cavalos de quarto de milha. E eu participava daquelas provas de tambor. Sabe? Você competia? Eu competia. Já ganhei prêmio. Ninguém acredita, né? Mas tudo bem. Está aqui uma curiosidade. É. Então, isso tudo me alimentou. Filmes que assisti. Então, é um primeiro ponto. Essa pesquisa. São memórias muito vivas. É. E aí depois, tá? Eu tenho que voltar à razão, depois desse processo de pesquisa, né? Espera aí. Vamos ver o que tem de novo aí. O que já aconteceu. Cuidado para não ficar um trabalho muito comercial, né? Então, é a volta à razão. Uma seleção desses pensamentos, dessa pesquisa e a volta à razão. E qual o material que eu vou utilizar, material, cor, qual é a mensagem que eu vou passar, né? E aí sim, pode acontecer em momentos inusitados. Por exemplo, acontece comigo no banho, sabe? Vem soluções que eu relaxo. É, relaxo. No banho acontece muito. Aí vem aquela, poxa, solução. Era aquilo que eu precisava. É o caminho. É, é onde mais acontece. Às vezes, assim, à noite, na hora que deita, tal, relaxa. Ou no final de semana, ou tipo, a hora que eu vou sair para almoçar. Mas o que mais acontece é no banho comigo. É quando sai da correria. E aí depois é só executar. É o que eu digo quando vai para a produção, né? Para a parte de executar aquele trabalho de criação. No caso desse trabalho, todo esse processo, desde pesquisa até elaboração, desenvolvimento e execução das peças, durou quanto tempo, mais ou menos? Cada projeto tem um tempo. Pode demorar três meses, um dia, pode demorar dois anos, né? Esse trabalho específico foram em torno de três meses que eu fiquei pesquisando. Então, comigo, o processo de criação é assim. Primeiro passo, pesquisa. Segundo passo, seleção. Terceiro passo, volta a razão. O quarto passo é onde acontece o boom, né? Que fala, tá, decidir, é isso que eu vou fazer. E o quinto passo, que é desenvolver os trabalhos. E hoje você tem peças expostas numa galeria própria, aqui em São José do Rio Preto, mas a sua obra também já foi levada para diversos países. Entre eles, Portugal, Estados Unidos, Argentina, México, até os Emirados Árabes. E recentemente, olha que honra, no Louvre, em Paris, na França, em Roma, foram os dois últimos projetos. E essa experiência de vivenciar culturas diferentes, levar a sua arte, a arte do Brasil e do interior do estado de São Paulo para outras pessoas que também têm histórias absolutamente diferentes. Como é que é isso para você? É, é muito especial, é muito especial mesmo. Faz parte da... Eu tenho uma galeria de arte, Thais, e tenho missão, visão e valores, né? Eu cuido dessa gestão. Porque é um empreendimento. Também, né? E a minha visão, vou falar dos meus valores, né? Que é comprometimento, doçura, humildade, determinação, objetividade, qualidade. Vou falar da minha visão, que tem muito a ver com o que você me perguntou. Eu quero entrar na história da arte, na história da humanidade mesmo. Você quer deixar a sua marca? Quero deixar o meu legado, né? Eu tenho 30 anos de carreira, já participei de várias exposições internacionais, que foi assim, plantar semente, plantar sementes, né? Pode dar muito certo, né? E depois dessas exposições, dessas visitas a outros países, você recebe um feedback? Como é que é o pós? Recebo, recebo. Por exemplo, eu trabalho com uma marchã, a Genice Cetani. Ela me manda depois um relatório de como foi essa exposição. No outro projeto, que foi uma exposição na Argentina, no relatório, eu fui premiada pelo júri popular, que ficou no Museu Metropolitano, um trabalho meu, e eles elegeram o meu trabalho, o que gostaram mais. Então, eu tenho um retorno, sim, fotos de como foi, porque nem sempre é possível o artista ir até a exposição fora do Brasil. Eu já visitei vários países, mas exposição mesmo eu nunca acompanhei. Sempre tem alguém para me representar. Então, é ela que me dá esse retorno depois. Esse retorno é muito importante. É, então, é sementinha. Então, eu quero entrar na história da humanidade, faz parte da minha visão, né? E, assim, contribuir com a humanidade, né? Fomenta a cultura e contribuir e agregar para a humanidade, transformar mesmo. Porque, queira ou não queira, é o reconhecimento, a sensibilidade de um artista. Além de todo o talento envolvido, dedicação, capacitação, você é graduada, pós-graduada, já fez e já ministrou inúmeros cursos, mas é um reconhecimento à sua sensibilidade. Você percebe que isso tem aumentado, as pessoas estão mais abertas a reconhecer o profissional das artes? Sim, sim. Eu percebo, eu percebo. O mercado profissionalizado, ele traz também esse peso ao trabalho do artista? As escolas agora trabalham de uma forma diferente. Por exemplo, eu recebo visitas de crianças de escolas de Rio Preto na galeria constantemente. Como parte da formação delas, formação cultural e intelectual. Então, já começa por aí, sabe? Aí eles vão, sentam comigo, batem um papo, vê como é o meu processo, como foi que eu cheguei até aqui, a minha carreira. A formação desse público jovem é fundamental? É fundamental. Acho que já está, assim, bem diferente. Por exemplo, na minha infância, eu não tive contato, né? Não tive, assim, a minha família era uma família bem simples. Sempre me apoiou, eu tive sempre o apoio da família nas minhas escolhas. Mas era muito simples a formação cultural, né? Então, eu já percebo que as crianças de hoje já recebem diferente. Então, começa uma base diferente, né? E a arte está em tudo, né? Está em tudo. Está na roupa, está na... Não precisa ir à galeria para experimentar a arte. Isso mesmo. Está em tudo. E até a economia criativa é um setor que sentiu menos esse desafio que o Brasil está sentindo. Então, assim, pelo meu olhar, tá? Pelo meu olhar. Certo. Ok. E, então, eu tenho que dizer que acho que a gente evoluiu bastante. Que bom, né? Acho que a gente evoluiu bastante. Boa notícia. E, Norma, você já experimentou, já pensou em experimentar novas linguagens? A digital, por exemplo? Eu tenho muita dificuldade, Thais. Tenho super dificuldade. Eu comecei o ano passado um curso de computação. Ainda é uma resistência. É. E ainda não consigo, assim. É uma ferramenta de pesquisa, mas não utilizo... Você acha que, de alguma maneira... Nem tenho vontade, por enquanto. Você acha que, de alguma maneira, essa digitalização de tudo pode comprometer a cultura ou a arte? Não. 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 Só soma. Soma. Exatamente. É essa a palavra. Só soma. E, Norma, para as pessoas que têm algum tipo de habilidade, de facilidade, a gente falou aí de um público jovem que começa a se formar, que mensagem você deixaria para esse indivíduo que pensa em ingressar no caminho das artes, especialmente das artes plásticas? Educação, formação, se especializar e identidade. Identidade, procure, assim, a sua essência, sabe? Algo que é puro, que sai de você. Isso é imprescindível. Sem falta. Não pode faltar, aliás. Norma, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no estúdio da TV Câmara e todas essas informações que o nosso telespectador pode acompanhar durante a nossa entrevista. Eu que agradeço, Thais. Obrigada a todos. E vão visitar a galeria. Está feito o convite. Recebemos hoje a artista plástica Norma Vilar. Se você tiver alguma sugestão de pauta, envia um e-mail para a TV Câmara. E não esqueça de acessar também as nossas mídias sociais. Curta a nossa página no Facebook e siga o nosso perfil no Twitter. O Identidade Feminina termina aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo programa. O Identidade Feminina termina. O Identidade Feminina expensive. O Identidade Feminina termina. Obrigada a todos.